Obrigado Alexandre, boa tarde a todos os compresentes aqui nessa nossa reunião criada. E a minha fala, ela circunstancia ao documento que a Antibes produziu no final de 2013. E sobre esse documento eu escrevi um pequeno texto que já circula há algumas semanas dentro das nossas atividades, não é nada de novo, ou seja, a análise também se circunstancia àquilo que já foi aí apresentado no texto. Só queria reiterar, confessar o fato de que está em movimento por parte da Antibes junto com o governo federal, a criação de um sistema de universidades públicas federais, um sistema que vai se descolar do método. Essa é a principal premissa que o documento apresenta. Essa comissão de autonomia do Antibes elaborou um projeto de lei ordinária que já foi encaminhada ao Ministério da Educação e o Ministério da Educação faz encaminhar isso à presidência para que a presidência constitua o documento muito em breve, pode apostar nisso, como lei ordinária, tentando caracterizar conceitualmente a efetividade do termo autonomia que está registrado no artigo 207 da Constituição Federal. Ou seja, é um documento bastante interessante, porque os professores não podem ficar alheios ao mesmo, dado o fato que ele tem larga discussão entre os reidores e tem larga discussão entre o Proíbeis, que chancela, que reitera esse documento. O presidente do Proíbeis tem gravado, na página do Proíbeis, dois vídeos-aula em que ele explica em detalhes, em pormenor, de maneira sempre resultante, todas as premissas que valizam esse documento. E o que é que o documento trata? O documento trata da criação, como disse, de um sistema de universidades públicas federais completamente descolado do MEC, ou seja, criou-se com o processo do Reúno, uma expansão física tal que duplicou o universo de câmbio, ou seja, o universo de instituições que estavam vinculados ao MEC no que se refera à pública do ensino superior, e agora há possibilidades estruturais de você desvincular esse protocolo do ensino superior do MEC. Só assim se explica a total indiferença do ministro da Educação com relação à nossa greve e só assim se explica o modelo gerencial proposto pelo MEC via Secretaria de Assuntos Extraordinários, que já está extinta. O Mangabeira Unger já pediu a sua renúncia à secretária Dilma, é um consultor do governo, mas sem pasta, já desvinculado do governo, com a função, o MEC, de criar a carreira pública de professores federais no ensino básico e no ensino médio. O MEC passaria, portanto, daqui para frente, a cuidar dos fundamentos da educação básica e dos fundamentos da educação intermediária, técnica e de ensino médio. Ou seja, pensando nesses documentos que têm aparecido nos últimos meses, nos últimos dois anos, nós temos um movimento estrutural dentro do Estado brasileiro de autonomização das universidades federais, da chancela ministerial, e com essa autonomização, a criação portanto protocolar de um sistema de gestão inédito, sistema de gestão que se acelera de parte a parte daquilo que nós conhecemos como o EPSER no gerenciamento dos hospitais universitários que têm se consolidado ultimamente e todo mundo tem notícia disso. O que seria esse sistema? Esse sistema passaria a administrar as 63 universidades públicas federais, só que essas 63 universidades públicas federais teriam autonomia como pessoa jurídica de direito público, mas não na condição de serem uma autarquia ou de serem qualquer empresa pública tradicionalmente colocada. elas teriam, cada universidade integrada ao sistema, teriam completa autonomia de gestão. E essa autonomia de gestão faculta, portanto, num curto prazo, um poder extraordinário à tecnocracia que gerenciará essa mesma nova universidade, essa nova universidade caracterizada integrada a esse sistema. Esse sistema será conduzido, segundo o documento, por 15 gestores, escolhidos esses 15, desses 15, cinco escolhidos, um para cada região do país, tá certo? Das cinco regiões do país, um reitor de cada região com um mandato de dois anos. E desses cinco reitores com um mandato de dois anos, um deles será o presidente do sistema das universidades públicas federais. Outros cinco serão escolhidos no campo, no universo, em abstrato, no alma de definição precisa, no documento, dos servidores públicos federais, que podem ser professores ou podem ser funcionários, técnicos administrativos. Não se sabe ao certo. E haverá também um outro campo, mais cinco tecnocratas, mais cinco administradores, originados um do Ministério de Ciência e Tecnologia, um encaminhado pela Assembleia Legislativa, pelo Poder Legislativo, ou seja, estão discriminados, eu não me lembro agora todos os três, estão discriminados aí no documento que eu escrevi, ou seja, nós temos 15 personagens a agirir um sistema que envolverá a autonomia radical de cada universidade, só que essa autonomia estará vinculada administrativamente a esse sistema. Ou seja, então é um modelo novo de gestão para o futuro da universidade. Lendo o documento com atenção, tem 21 páginas dentro, facilita o acesso a um link aí, ao final do texto que eu escrevi, é só você digitar isso, você cai direto agora na página do Andif, que está disponibilizado esse documento, você tem lá uma exposição de motivos que ocupa metade do texto, essa exposição de motivos foi feita e elaborada, também pela própria equipe, coordenada pela reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o documento, ou seja, a lei, o protocolo da lei ordinária segue as 11 páginas seguintes. E entre estes, eu considero que é uma modernização institucional de adequação da universidade à lógica do capitalismo a que nós estamos envolvidos. Então, inquestionavelmente, é um movimento favorável a essa modernização institucional necessária e exigida pelo mercado. Mas o gravíssimo documento é o fato de, primeiro, nós, professores, servidores, técnicos administrativos das universidades em geral, não estamos, não fomos ou não estamos participando quando o debate consolida o protocolo dessa lei ordinária. Então, isso vem de cima para baixo. Então, daqui para frente, o Andif comandará o processo das universidades públicas federais. Os professores não terão a autonomia para discutir, enquanto categoria universalmente dada, ainda que se considerem como servidores públicos federais, mas serão servidores públicos federais subordinados à lógica administrativa e individual de cada reitoria. Esse é o grande impacto. É o impacto que fragmenta, que desestrutura a categoria, as duas categorias, que coloca no Sajevoque, num confronto interno, em cada uma dessas universidades, a logística sistêmica que esse reitor tem em frente às circunstâncias econômicas do mercado a que ele está ali envolvido. Então, isso é que é de fundamental importância, ou seja, há um fracionamento, um esgarçamento do protocolo daquilo que nos define hoje como servidores públicos federais. E nós ficamos, e aí poderemos listar vários dos artigos, tenho aqui alguns que poderíamos listar na sequência do debate, em que o reitor passa a ter autonomia jurídica sobre as próprias carreiras. professores, no que se refere à contratação, à demissão e com alguns aditivos, professores em sala de aula, professores em pesquisa, professores de extensão, têm com esse documento a janela aberta para outras verbas oriundas de projetos privados como o mercado local. Ou seja, você, aos poucos, desestrutura aquilo que republicadamente se definiria como serviço público, porque você condiciona, evidentemente isso é óbvio, mas não podemos ser ingentes, que essa república é para o capital. Só que esse processo para o capital, se não for contemporizado, debatido pelos professores, nós, a médio prazo, a curto e médio prazo, seremos destroçados internamente em cada uma dessas 63 universidades públicas federais. Então, eu vou encerrar por aqui, acho que o meu tempo está acabando, hoje acabou, e depois, se quiserem, a gente volta a conversar sobre particularidades desse documento. Mas me parece de fundamental importância a leitura e prestar atenção nisso. A reitoria, eu conversei com alguns prorreitores, eles dizem, ah, não estou sabendo de nada. Claro que sabem muito bem disso, isso está sendo debatido, isso ainda vem da gestão do professor Edivar, está certo, o professor Orlando lava as mãos, quando se refere a cundo, só um protocolar interno no Andifes, mas isso é projeto de lei ordinária a ser encaminhada, a ser aprovada, está certo, num curto lápis de tempo. Só assim conseguimos explicar a indiferença do ministro com relação a esta greve. Por que essa indiferença? Porque as universidades federais não pertencem mais ao MEC, esse é o ponto que a gente deve pensar daqui para frente. Muito obrigado e a gente segue o debate. Ok, obrigado, São Paulo. Para a indiferença dos MEC, o que eu quero dizer para você. Aplausos Parece que o nosso papel hoje tem que fazer um certo terrorismo com suspeito, mas vejam só, eu dei uma, muito piada, eu diria que precisa de um maior estudo, sobre o Código Nacional de E ele também vai no mesmo sentido que o professor João vem colocando, né? A questão da privatização da universidade e, em certa medida, a gente não tem dado conta disso. Estamos todos muito envolvidos com os nossos laboratórios, trabalhos, e talvez tenha acompanhado um pouquinho mais o sistema pessoal das tecnológicas, como o senhor da humana, o senhor da humana, o senhor da presença social. Mas, eu já tinha visto um pouco disso no período do meu doutorado, que era o projeto de lei aprovado em 2004, ainda no governo do Lula, mas que agora foi votado na Câmara. Eu vou ler aqui um pouquinho o que eu organizei para ficar mais fácil. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 9 de julho e agora de 2015 o projeto de lei de 117 de 2011, o deputado Bruno Malouche, que é o direito de Pernambuco, que institui o Código Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, permitindo a participação de pesquisadores e instituições públicas em projetos de pesquisa realizados em parceria com o setor privado. A matéria será votada por Senado como lei complementar ainda este ano. De acordo com o substitutivo do relator da Comissão Especial, o poder público apoiará a reação de ambientes, promotores da inovação, como incubadoras de empresas, participantes e pós-tecnológicas que terão suas próprias regras para selecionar as empresas ingressantes. A gente já cabe disso, porque a gente já percebeu que aqui a UFG já está se adequando a isso, com os licentes laboratórios de instituições tecnológicas. O projeto é que faz mudança na lei de 2004, que eu tinha no período antes, que regulamenta o funcionamento das instituições de pesquisa. Ele aumenta de 240 horas por ano para 416 horas por ano a quantidade de tempo remunerado e dedicado à pesquisa pelos professores das instituições federais e do Instituto Superior. Ou seja, os professores federais poderão receber bolsa também de fundações de apoio credenciado. E mais uma série de outras questões, mas o que eu acho mais interessante, são os termos utilizados no projeto, que é o processo de conversão do professor no empreendedor. Isso é denominado eufemisticamente no termo de modernização das relações de trabalho. O novo código oferece uma espécie de gratificação para quem produzir conhecimentos que venham a ser usados por empresas. E aí as palavras de algumas pessoas que defendem é que nós vamos dar ao pesquisador a oportunidade de ser também um grande empreendedor. O professor envolvido na pesquisa de serviços poderá receber contribuição pecuniária da instituição, na forma de adicionar o variável, ou bolsa de estima inovação. Na prática isso significa mais repasso de recursos públicos para o setor empresarial. O PS tem que ser evidente, portanto, não tem que ser compreendido naquelas parcerias públicas e privadas. Como a gente entender, todas as mudanças que estão acontecendo, elas vêm ao encontro dessas parcerias públicas e privadas. E, para se identificar e concluir a minha fala, a lei, a papete do produto produzido pode ser, não, será passada ou repassada para as empresas privadas, a empresa parceira do produto. E o professor, ele pode, inclusive, se afastar, não é muito triste, não é da própria tal, acho que tem 5 ou 6 anos, houve mudança nisso, nesse outro projeto na APIS, que eu era de 5 anos, acho que pode ser 6 anos, o professor, ele pode se afastar para virar empresário, esse produto que ele trouxe dentro da universidade, com toda a infraestrutura. Essa seria a parte da universidade, toda a infraestrutura ofertada pela universidade pública, além do pessoal qualificado. E ainda o professor pode sair para patentear o produto e a minha empresa privada, sem perder o tempo com a universidade. Claro, é remuneração, o princípio foi colocado lá, que continuaria sendo remunerado, mas isso já houve mudanças lá, já houve mudanças em 2004, do projeto, e agora também continua, ele fica sem remuneração, mas caso não dê certo, a sua empresa ou o atendimento do produto, ele pode retornar a atividade na universidade. Enfim, estou só com o seu elemento, quem tiver paciência, vai ler o projeto, vale a pena. Tem muitas coisas lá, para mim, que não sou da área tecnológica, eu fico um pouco assustada, e principalmente quando a gente lê o projeto e as mudanças à luz dos interesses do capital e esse processo de privatização branca que a universidade hoje está se submetendo. Inclusive, agora, com a aprovação da privatização das especializações, que abre uma grande porta para a privatização da construção também dentro das universidades públicas. Acho que é algo que a gente precisa, sim, começar a discutir, inclusive com os nossos professores das áreas tecnológicas, para saber o que a gente pensa. A gente sabe que a universidade, como já diz, diversidade, unidade de universo de diversidade, que faz as pessoas defenderem essa proposta. Então, acho que a gente precisa ver isso com maior cuidado, com maior profundidade. Obrigada. Obrigada.